Vamos nessa, com vocês, forró da Brusselosa e Gilson Neto! Ainda não sei você, é como um sol, é como um sol, sem ver a lua! Se eu for a pegada, eu vou pegar, eu não vou pegar, é como um sol, sem ver a lua. Ainda não sei você, é como um sol, sem ver a lua, se eu for a pegada, eu vou pegar, é como um sol, sem ver a lua. Você sempre tua Boa noite, macabarada A partir de agora, formação da brucellose Convido vocês a embarcarem com a gente Nessa viagem de 30 anos de sucesso O que é que eu faço a mão pra encontrar você? Mas o que posso fazer com meu coração? Eu cresci então, eu sou louca por viver Mas esse amor está sem o de qualquer razão Meu doce pecado é te querer Ficou criticada por amar Que seja de tanto amar você Meu doce pecado é te querer Ficou criticada por amar Que seja de tanto amar você A vida é nada sem você É como o sol se der a lua Se amar é picado eu vou ficar E amar, e amar, e amar, e amar, e amar Você sempre tua A vida é nada sem você É como o sol se der a lua E o que é que eu faço a lua Se amar é picado eu vou ficar E amar, e amar, e amar, e amar, e amar E o que é que eu faço a lua E o que é que eu faço a lua E eu quero ouvir vocês cantarem A vida é nada Sem você Se amar é pequeno eu vou ficar Mais uma vez que tá bonito Vamos esquentar Vamos lá A vida é nada sem você Sem você Como o sol se vê na lua Se amar é pequeno eu vou ficar Mais uma vez que tá bonito Você se vibra 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 É como o sol sem ter a lua Se amar é pequeno eu vou ficar Mais uma vez que tá bonito Você se vibra A vida é nada sem você Sem você É como o sol sem ter a lua Você se vibra 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 Simbora cantar junto com a gente Essa música aqui eu sei Eu sempre falo isso nos shows Que marcou a vida de algum casal por aqui Então vamos cantar junto com a gente Domião, simbora Vamos lá Então Vamos relembrar momentos, viu? Te amo demais Quanto mais eu vou ser Solta a voz aí, vai Estou Te amo, te amo Ai amor Ai amor Vai Vai Ai amor Ai amor Te amo demais Viva na voz Eu falo, eu ajudo com a Brucelage Filho Ai menino lindo eu quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinha Tô sozinha Só um beijo Só um beijo Só um beijo E aqui mais ninguém Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdida, me estilou que a você Te amo, te amo, te amo Ai amor Ai amor Ai amor Te amo Te amo É demais Ai amor Viva Viva na voz Viva na voz Tô sozinha Tô 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 Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Te amo, te amo Ai amor, você vai Ai amor Te amo demais Ai amor Ai amor Se amo, se amo Ai amor Ai amor Te amo demais Ai amor Se amo, se amou Se amou Se amou Se amou Se amou Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se eu dormir eu sonho com você Vamos embora, dá um jovem se apaixonar Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas mágoas que eu falei, mas sempre foi sem razão Mas não tem problema nem ruim, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sempre vou te amar até o fim Foi sempre assim Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se eu dormir eu sonho com você Sempre que te vejo Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se eu dormir eu sonho com você Eu quero ouvir a catarana cantar junto com a minha igreja Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas malas que eu falei, mas sempre foi sem razão Mas não tem problema nem ruim, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sempre vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo sinto 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 que te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite minha cama Não consigo te esquecer Isso tudo eu sonho com você Sempre que te beijo Sinto sede de te amar Toda noite minha cama Não consigo te esquecer Isso tudo eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar E em todas as vezes Que eu fiz você chorar Toda noite minha cama Não consigo te esquecer Isso tudo eu sonho com você Sempre que te beijo Sinto sede de te amar E em todas as vezes Toda noite minha cama Não consigo te esquecer Isso tudo eu sonho com você É o forró da Bruxelles Que é muito linda também Que é muito linda também Quero ver vocês cantando junto comigo Muito obrigada Vem Menos disfarçar Menos disfarçar Pra ninguém notar Toda essa paixão que sinto por você É só você chegar Pra eu enlouquecer Eu te quero tanto Eu te quero tanto e quero Eu te quero tanto e quero Se o dia te perder Se o dia te perder Não dá pra explicar Não dá pra explicar Porque tanto querer Quero te dizer Adoro amar você Adoro amar você Adoro amar você Manda comigo, vá! Tenho tanto amor guardado Pra te dar Vem matar Desde que eu sinto De te amar Você sempre induz Eu sonho Amar, 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 amar Amar, amar, amar Amar, amar, amar E vou sofrer Se o dia te perder Se o dia te perder Não dá pra explicar Por que tanto querer Quero te dizer Adoro amar você Tenho tanto amor guardado Pra te dar Vem matar Desde que eu sinto De te amar Você sempre nos meus sonhos Não vai ficar Quero me entregar E amar, 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 amar Tenho tanto amor guardado Pra te dar Vem matar Desde que eu sinto De te amar Você sempre induz Eu sonho Não vai ficar Quero me entregar E amar, 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 amar Novo guardado Com o guardado Se o dia te perder Com o guardado Se o dia te perder Você sempre induz Nos meus sonhos, vai ficar Quero me entregar e amar, 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 amar Tenho o teu amor guardado pra te dar Tenho a dar a sede que eu sinto de te amar Você sempre nos meus sonhos, vai ficar Quero me entregar e amar, 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 amar Vamos lá, Brucelose Bom demais, isso é Brucelose Trinta anos de sucesso pra vocês Fiquem com o Gilson, né? Muito boa noite, pessoal Como é que tá chegando o som aí na frente? Tá chegando legal? Tá ouvindo a sanfona? Tá ruim o som? Quer que a Brucelose vá-se embora? A gente vai Ah, tá Hoje, pra quem não sabe É a nossa décima nona vez Que a gente se apresenta aqui em Macaparana Nesses nossos trinta anos de carreira E hoje é o nosso show agora de noite De número três mil duzentos e um Da nossa carreira Então, agora Acabou E vai ser de chucar e tampar Do forró de vaquejada Vocês querem forró de vaquejada? Então segura essa bomba aí Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Olha o pinote do garrote, dentro da mão do vaqueiro, no gemido da viola, no dedo do violão Cuidado o vaqueiro, o boi-mão cheque, nem garrote, pulo de boi é pinote, danado, pode roubar Cuidado o vaqueiro, o boi-mão cheque, nem garrote, pulo de boi é pinote, danado, pode roubar Nem toda lua é de prata, nem todo chão é deserto, nem todo momento é certo pra você me provocar O cara você me diva do teu terra O chufa me gilsoné Diretamente de gravatar Interior de Pernambuco Para todo o Brasil Sim Um abraço à galera do SAMU Tá de palco, Samu, tá de parabéns Ai, oh, ai, oh Ai, oh, ai, oh Vai, oh, ai, oh Cuidado, vacilo, olha, conhada Cuidado, vacilo, tá disparada Cuidado, vacilo, olha, conhada Cuidado, vacilo, tá disparado Corregado, lucetão É coisa pra cá pra macho Acordar de madrugada Correio no ação Não tem medo da caquina Que meia a sogração É vazio lucetão Vai, oh, ai, oh Cuidado, vacilo Olha, conhada, cuidado, vacilo Na disparada, cuidado, vacilo Olha, boiada, cuidado, vacilo Na disparada E chegando a noitinha Uma prece, uma beleza O que ele mais deseja É até paz no coração Vai dormindo ao redim Tá subiando uma canção Seu vaqueiro no sertão E o quê? Não é pra qualquer não Cuidado, vacilo Olha, boiada Na disparada Olha, boiada Na disparada Eu vou pedir pra Deus Ai, oh, ai, oh Ai, oh, ai, oh Ai, oh, ai, oh Eu vou rolar pro Ternose, meu filho E-boi, o e-boi, o e-boi, o e-boi e-boi, o e-boi e-boi, e-boi, o e-boi, o e-boi No brilho do raio, do carro, do bairro, da Esco Voando, apoiando seu carro, amarrado Levando seu gado, beijo, amarrado Cabelo e pensado, marcado, ferrado Em seu coração Evoi, 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 evoi Levando seu gado, beijo, amarrado Um grito de sorte, um abono de morte Explode a goiada no seu coração A porteira se abriu, o barbaleiro partiu E na boca da noite, uma estrela subiu Evoi, 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 evoi Vocês gostam de vaquejada, tô vendo, né, bicho? Um abraço à Secretaria de Cultura aqui de Macaparana Um abraço ao prefeito Paquinha E vamos fazer muito forró pra todos vocês aqui Até vocês cansarem hoje É ou não é? É tu, bicho, que vai cantar agora? É tu, bicho, que vai cantar agora? Venha pra cá, Leandro, então, vem, simbora Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Meu pensamento só me faz sofrer A cada dia chego a delirar Se for um sonho, me deixe acordar Parece até ser um castigo A soledão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê outra chance no meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai acabar? O senhor É o forró Da Bruxelose Pros corações apaixonados Manda apoio a galera que faz da ciborgue Vamos simbora A senhora ciborgue, ela abraça O corpo de bombeiros também Parece até ser um castigo A soledão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê outra chance no meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai acabar? Vai nada! Simbora! Cadê o grito das minhas apaixonadas? Eu amo vocês! Vamos simbora! Simbora! Vamos simbora falar de amor Ao céu da Bruxelose Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo tanto Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regraço Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenha vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver Assim sempre chorando Não pode não A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu sinto que não Pois eu lhe amo tanto Pois eu lhe amo tanto E meu amor Tá com gelose Mas eu me desejo Papaparara Enche de beijos Papaparara Entrega teu corpo E me faz sonhar Papaparara Me leva loucura Papaparara Eu quero ser tua Papaparara Te quero pra sempre Só pra te amar Papaparara Se de seu corpo Entre beijos Te abraçar E ser assim O nosso amor Mas verdadeiro Veja teu corpo Estimar Eu quero estar contigo Se de seu corpo Entre beijos Te abraçar E ser assim O nosso amor Mas verdadeiro Veja teu corpo Estimar Papaparara 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 Capulce a rose É o calor Capulce a rose Capulce a rose Papulce a rose Papulce a rose Paixão indecêncio Papaparara Enche de beijos Entrega teu corpo E me faz sonhar Me leva a loucura Papaparara Eu quero ser tua Te quero pra sempre, só pra te amar Eu quero estar contigo Meu grande amor Se tem seu corpo entre beijos te abraçar Estrelas tem o nosso amor, mas verdadeiro Deixar meu corpo em cima É bom estar contigo Meu grande amor Se tem seu corpo entre beijos te abraçar Só for mais verdadeiro Deixar teu corpo Pararai, na bruxa é longe 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 Só sucesso, viu? E eu vou fazer uma canção que eu tenho a certeza que vocês vão amar Fez muito sucesso ao som da brucellose Vamos embora minha banda Você sempre vem como o sol que sai Chega sorrindo assim pra mim E eu quero sempre mais Você nasceu pra iluminar Conselho de leão Não é esse o som É esse o som E seu amor me faz ouvir Dentro de mim A emoção de ser feliz que está bem perto de você A vida é sempre um anjo no mar A vida é um jeito de existir Teu amor me faz crescer Eu quero sempre estar aqui com o amor Agora eu vou Continuar e amar E uma luz me desculpa A força viva que faz você ficar Não te quero achando Eu te quero é bem-vinda Ali eu saia, eu vou gritar E isso não é O que eu quero levantar O fogo amor não é mais Só me faz resistir E só me faz sentir E isso vai Isso vai Crescer É branceloso pra vocês Você sempre vê como o sol sai Chega sorrindo assim pra mim E eu quero sempre mais Você nasceu pra iluminar Com os saios de neon É esse o som É esse o som que seu amor me faz ouvir Dentro de mim A emoção de ser feliz está bem perto A vida é sempre o azul do mar Teu amor me faz crescer Eu quero sempre estar aqui com o amor Agora eu vou Continuar e amar E uma luz A força viva que faz você ficar Não te quero chorando Eu te quero é bem-vinda Ali eu saia, eu vou gritar Como eu quero levantar Só me faz resistir E só me faz sentir Que isso vai Que isso vai Crescer Sobra essa morra E brucelose Hoje é mais Coisa linda Eu sei que a banda brucelose Em todas as músicas Ela fala de amor Mas essa daqui é oficial mesmo Viu? Simbora com a gente É o amor É o amor É o amor Seu bonito é balançada Rabinho Chegando a noite Tu não estás aqui Volta de desejo Tô por dentro a explodir Sangue nosso sangue Toma conta do meu ser Ai, como eu te quero Ser só tua Até o fim É o amor É o amor É o amor É o amor São trinta anos de história Trinta anos de sucesso Céu, pô, rosa Céu, pô, rosa Céu, pô, rosa Céu, pô, rosa Vida é nossa vida Que acelera o coração Vem te girar, viu? Me peguei essa paixão Sangue nosso sangue Toma conta do meu ser Ai, como eu te quero Ser só tua Até o fim É o amor 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 Sextou, viu? Vamos lá É o amor 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 Não vá Me deixar Um minuto, nem um minuto sem você Meu amor é como o mel É quem é nosso, meu viver Por isso o amor não vá Não vá, amor, não vá Não vá, não vá Não vá me deixar Não vá, não vá Não, não vá Não vá, 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 não vá Cadê o gritinho? Cês são demais Cês vão fazer assim também Te amo, te amo, te amo Te quero, te quero, te quero Te adoro, te adoro, te adoro, meu amor Te amo, te amo, te amo Te quero, te quero, te quero Te adoro, te adoro, te adoro, meu amor Quando vi você na minha frente Mas enlouqueci de tanto querer Você olhou pra mim apaixonado Nasceu naquele instante o verdadeiro amor E naquele dia eu me disse pra você Mandei embora a minha solidão Porque te amo, te amo, te amo Te quero, te quero, te quero Te adoro, te adoro, te adoro, meu amor Te amo, te amo, te amo Te quero, te quero, te quero Te adoro, te adoro, te adoro, meu amor Quando vi você na minha frente E quase enlouqueci de tanto querer Você olhou pra mim apaixonado Nasceu naquele instante o verdadeiro amor E naquele dia eu me disse pra você Mandei embora a minha solidão Porque te amo, te amo, te amo, te amo Te quero, te quero, te quero, te adoro, te adoro, meu amor Eu te amo, te amo, te amo, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, meu amor Eu te amo, eu te amo, te quero Te adoro, te adoro, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te amo, te adoro, te adoro, meu amor Eu quero chamar o Alex pra cantar comigo essa música Com todo o prazer Eu não sei, não jogo, mas começo agora Já fiz de tudo, vou ser mais embora Ser a janela nossos sonhos, nossa história Fui o seu amante, seu melhor amigo E agora sem você estou perdido Sem tuas mãos pra me guiar por essa estrada Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Eu também não Tentando enganar meu coração Fingindo que você não está aqui Aqui Fingindo que a saudade vai te demorar Lá fora A solidão é como um furacão Devastar Se você for vai carregar Uma metade É a minha vida Fingindo que a saudade vai te demorar Lá fora A solidão é como um furacão Devastar Se você for vai carregar Uma metade Da minha vida É o fomor É a bruxa loja Pra todos os nossos corações apaixonados Você que tá acompanhado aí Fala meu vidinho aquele Eu te amo Esse é o momento Se você for vai Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Eu vou então Tentando enganar meu coração Fingindo que você não está aqui 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 Liga Porque a saudade vai te demorar Lá fora A solidão é como um furacão Demarca Se você for vai carregar Uma metade Da minha vida Liga O que a saudade vai te demorar Lá fora A solidão é como um furacão Demarca Se você for vai carregar O que a saudade vai te demorar O que a saudade vai te demorar Lá fora Brucelose É 30 anos de história De sucesso Vem se apaixonar com a gente Vem Vem se apaixonar com a gente Vamos simbora, vamos chutar de música com o Rosão da Bruxellones pra vocês Simbora, Dominho Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim Foram tantas lutas Momentos de paixão No coração a gente não pode cantar E eu Só vocês, vai! Tenho esperanças Que um dia ainda volto pra você E esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer E esqueço tudo É você Tantas loucuras Música Tantas loucuras Tantas loucuras E você Tô vivendo assim, pouco a pouco Tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo e faço carinho Minha vida e o meu mundo Tantas loucuras, também aceitei Mas prometa no caminho Esqueço tudo e faço carinho Para barqueiro! Barqueiro é apaixonado! Tantas loucuras, também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Me esquecer Sou com a vontade louca de te ver Sou com a vontade louca de te ver Que te ver, só que te ver Que te ver, só que te ver E te ver, se a gente quer, se a gente quer Simbora vai! Arriba, muchacha! Arriba, muchacha! Esse é o forró mais calhete do Brasil! Arriba, arriba, regaça! Estou com a vontade louca de se amar É nada! Estou com a vontade louca de se amar Te amar, te beijar, te beijar, te amar Te amar, te beijar, te amar Quebra tudo, papá! Arriba! É isso aí, viu? Simbora! Simbora, muchacha! Arriba, arriba! Ai, que vontade louca de te amar Sou com a vontade louca de te amar Te amar, vai te beijar, te beijar, vai te amar Te amar, vai te beijar, te amar Arriba, papai! Arriba, mania! Vem bailar, vem, muchacha! Vem pra essa calhência saliente Cá pro chão Arriba! Arriba! Estou com a vontade louca de te ver Estou com a vontade louca de te ver Titi-tipé, só titipé Titi-tipé, só titipé Titi-tipé, só titipé Titi-tipé Arrema, Bíblia Assim, ó Arrema, muchacha Vem bailar, vem Vem bem gostoso assim, vem Assim, assim, ó Titi-tipé, só titipé Titi-tipé, só titipé Titi-tipé, só titipé Titi-tipé Titi-tipé Ai, moinha Vem com o Alex Vieira aqui na Brucelose Vem! Arrema, arrema, arrema Quebra Silvestre É Brucelose, papai Simbora Gil, eu sou Simbora Gil, eu sou Machado, 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 machado A minha vaqueira é top, meu cavalo é machado Machado, 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 machado A minha vaqueira é top, meu cavalo é machado Tudo que eu tenho na cidade eu já não sei pra cada igreja Pra fazer uma casa grande, com piscina na façada Eu e a minha raqueira, de botar esse tipo de vela Meu cavalo dá um show, com ela em cima da cela Vendo um vaqueira molhando, olhando a beleza dela Troquei a casa de praia pelo bar que dá cancela Minha fazenda é modelo e quando eu chego eu dou um show A minha vaqueira é top, meu cavalo é machado Machado, 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 machado Minha vaqueira é top, meu cavalo é machado Machado, 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 machado A minha vaqueira é top, meu cavalo é machado Tudo que eu tenho na cidade eu já não sei pra cada igreja Pra fazer uma casa grande, com piscina na façada Eu e a minha vaqueira, de botar esse tipo de vela Meu cavalo dá um show, com ela em cima da cela Vendo um vaqueira molhando, olhando a beleza dela Troquei a casa de praia pelo bar que dá cancela Minha fazenda é modelo e quando eu chego eu dou um show A minha vaqueira é top, meu cavalo é machado Machado, 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 machado A minha vaqueira é top, meu cavalo é machado Machado, 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 machado A minha vaqueira é top, meu cavalo é machado Machado, machado, machado A minha vaqueira é top, meu cavalo é machado Machado, machado, machado A minha vaqueira é top, meu cavalo é machado Machado, machado, machado A minha vaqueira é top, meu cavalo é machado Machado, machado, machado Chama Vou descendo, trabalhando, apoiada Ao meio, toda vez que eu tô mudado Pego cedo, no serviço, eu vou maior Sem uma apoiada, caminhada no quarto A mina gosta, é do bebê rindo Fica de cachaça, a gente não vai A mina gosta, é dos boiadeiros Pega do serviço, já nos faz de três Fica de cachaça, a gente não vai O meu amor é só no boiadeiro Que pega o serviço e fuma, fuma, fuma Passou, passou, passou Agora fez que eu tô mudado Pego cedo, no serviço, eu vou pra roça Pego cedo, no serviço, já nos faz de três A mina gosta, é do bebê rindo Fica de cachaça, fuma, fuma, fuma Pego cedo, no serviço, já nos faz de três A mina gosta, é do bebê rindo Fica de cachaça, fuma, fuma, fuma Pego cedo, no serviço, já nos faz de três A mina gosta, é do boiadeiro Pego cachaça, fuma, fuma A mina gosta, só do boiadeiro Que pega do serviço, já nos faz de três Me dá um paeiro aí Só dá pra tocar mais um aí Já chegou a outra banda aí Rapaz, a gente doido pra tocar Só dá pra tocar mais um, eu vi Me dá aí o... O trem aí, me dá minha sanfona aí Que eu vou tocar mais um, então Não é possível que eu venha numa festa de São João Eita, gol Brucelose, trinta anos de sucesso, de história O nosso criador desse estilo sertanejo romântico De vaquejada, Gilson Machado Me babe muito, viu Tô vendo você me babar direto aí, seu peste Pessoal, se a gente não brincar A gente não consegue fazer nada na vida Bom, pessoal Agora chegou o momento que é o seguinte Tem gente que tá aí morrendo de vontade De chamar uma pessoa pra dançar E agora mesmo Tem pessoa que tá doida pra ser chamada pra ser dançada Mas que não tem mais coragem de olhar Agora é o seguinte Então, nessa hora agora Nessa hora agora Ninguém pode... As cantoras não As cantoras tão trabalhando, nego, velho Porra nenhuma Cantora tá trabalhando aqui Então, minha gente Chegou o momento Que ninguém aí no salão Aqui no palco não Mas aí no salão Pode negar uma dança Porque se negar a dança Nunca mais vai arrumar um pé de meia cansado Pra poder ficar junto Então é essa agora Choquezinho, seu choquezinho, bora É essa agora Essa noite ela que me sai É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você pegou Por isso que ele está, o que eu sou um sonhador Digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Oeste Sabe não que tudo eu sou nada mais O café sabe comer as papadas também Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, 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 ah Meus amigos falam que eu sou É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você se acolheu e você pra mim Por isso que eles falam que eu sou Digo o que ela significa pra mim Ela é o barangu aqui no galé Sabe não desconto eu sou a galé Não perdão de bonita, mas patata se abre Com essa mulher eu vou até pra ver É o que? É o que? Não perdão de bonita, mas patata se abre Mas vamos encerrar com a música da gente, né? Vamos fazer doce pecado Que o pessoal que chegou agora não escutou Então vamos encerrar com a nossa última música Pedidos aqui em Macaparana Vai ser doce Tem outra banda aqui Infelizmente eu tenho que tocar Até o horário combinado Porque senão o outro artista não toca Hoje eu estou pedindo te amo demais Vamos embora Vamos lá Te amo demais então Vocês querem doce pecado? Que é essa aqui Prefere essa daqui ou essa daqui? Você tem que ter mais Estou pedindo as duas Vamos com as duas Vamos com as duas Vamos com as duas Você sempre tua Mão de maravosa Agradecendo a polícia municipal O que é que eu faço amor pra encontrar você? Mas o que posso fazer com o meu coração? Enlouquece então Eu sou louca por viver Mas esse amor está acima de qualquer razão Eu não sei que a desse querer Eu sou indicada por amar Eu sou indicada por amar Eu sou indicada por amar E eu quero ouvir vocês assim A vida é nada sem você É como um sol sem ter a lua Se amar é brincado eu vou brincar O que é que tu quer? Maria, 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 Maria現在 Você sempre tua A vida é nada sem você É como um sol sem ter a lua Se amar é brincando eu vou brincar O que é que tu quer? Que casal lindo! E eu quero ver vocês falando ao som da brucielose Senhora Zambora O que é que eu faço, amor, pra encontrar você? Mas o que posso fazer com o meu coração? E no que se dá, eu sou louca, vou me ver Mas esse amor está acima, sempre Meu doce pecado é de querer Que é dedicada por amar Seja de tanto amar você Meu doce pecado é de querer Que é dedicada por amar Seja de tanto Cantar comigo A vida é nada sem você Sem você É como um sol sem ter a lua Lua Se amar é picado, eu vou ficar Amar, 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 amar Você sempre voa A vida é nada sem você Sem você É como um sol sem ter a lua Lua Se amar é picado, eu vou ficar Amar, 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 amar Você sempre voa Agradecendo também a prefeitura municipal de Macaparana É um prazer imenso pro povo da Bruxia Gosa Que está hoje aqui com vocês A vida é nada sem você A vida é nada sem você A vida é nada sem você É como um sol Se amar é picado, eu vou ficar Amar, 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 amar Você sempre voa A vida é nada sem você Você sempre voa Você sempre voa Obrigado a todos pelo carinho. Gente, esperamos que vocês tenham gostado, que dançaram muito forró, agarradinho e relemado para os momentos. Até a próxima, se Deus permitir, viu? Valeu, gente, esteja o coração em todos vocês, fiquem todos com Deus. Peço no povo bonito. Valeu! Até a próxima, se Deus quiser, Deus há de permitir. Abração do Domarax. Valeu, Macaparana. Vocês são maravilhosos. Valeu, Macaparana.